Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com minha vózinha, ó, ó. A Diana, minha prima. Minha prima, quase minha idade, 30 dias de diferença. Minha mãe. Gente, hoje, a minha vó, toda vez que eu tava lá nos Estados Unidos, eu ligava pra minha vó. E eu falava, quando for aí, eu quero comer o seu geladinho. Então, hoje a gente vai fazer esse geladinho que eu tô com vontade. E, pra quem quer saber o porquê que eu fiquei seis anos, quase seis anos sem vir pro Brasil, não levo. Tá no canal da minha mãe explicando tudinho pra vocês. Então, vamos lá, que eu tô com trimbada. Gente, esse vídeo aqui é um vlog, tá? Não é fazendo geladinho, mas... O que que deu? O que aconteceu? Gente, o varal caiu, ó. Foi pra baixo. Tava aqui, ó. Foi pra baixo. Meu Deus, o varal caiu. Eita! Tá muito pesado. Gente, o varal caiu. Que bom que avisou no sino, né? O sino é pra isso? Pra avisar quando cai. Ó, gente. Pronto. Pronto, gente. Tudo em nossas roupas, porque a gente tava viajando, a gente tava sem máquina de lavar. Aí a gente colocou tudo em nossas roupas aqui pra secar. Eu coloquei o pozinho ali dentro, agora eu vou colocar o leite. De leite condensado, né? Esse primeiro. É. Aí a gente comprou três sabotinhas. Tinha muito, vó. Tinha de coco, tinha de abacaxi. A gente comprou os três tradicionais. Creme, né? Que é leite condensado. Morango e chocolate. Vixe, vai dar muito. Vai? Quer fazer só um sabor? Daí quando a gente voltar, você faz mais? É que sabe. Você não sei se vai caber no congelador ou não. Tá? Vamos ver, vamos ver. Isso. Isso. Gente, enquanto minha avó tá aqui, vou mostrar pra vocês. Olha que fresco. Tem um monte de brigadeiro. Que saboroso. Eu vou comer um. Eu gosto desses aqui, que tá no azulzinho, que foi a minha avó que fez. Hum, que gostoso. Muito bom, gente. Eu adoro comer. Olha lá, gente. Bem simples, ó. Tá cheio de espuma. É, daí agora ela enche o saquinho. Galera, olha só. A avó coloca dentro. Eita, do saquinho, né? Nossa, avó, esse o seu sentiu demais. Calma aí, eu vou ter que dar uma apertada. É um cheirinho. Ai, Diana, você consegue aqui? Ó, a avó enche, eu seguro e a Diana dá um nozão dela. E o braço tá dando pra segurar. Calma. Fiz que tem que fazer uns exercícios com a avó aí. O meu que eu sou velha, eu não canso. Ah, vocês tão perdendo pra mim? Gente, a avó... Ah, eu mostrei no meu outro vídeo. A avó fazendo fisioterapia. A folha aqui passando. Já vai. Diana, eu acho que tá muito pra cima. Muito pra baixo. Isso. Gente, estamos aqui. Saímos agora. Eu e Diana fizemos uma dancinha. Bonito, bonita. Dei agora o que é o seguinte. A minha mãe tá no correio, ali. Não sei por quê, né? Depois, não sei, né? Mas não é nada demais. Você é conta mesmo, pra pagar. E depois a gente vai fazer um monte de coisa e eu vou mostrando pra vocês. Então, assim, olha isso. Sozinha, ó. Ah, não, não tô com pressa. Ah, avó, não tô com pressa. É ela dois minutos atrás. Gente, tô com pressa. Tamo atrasado! Viemos aqui em uma lojinha, porque minha mãe quer comprar alguma coisa. Eita, gente. Ó. Tem vela. Deixa eu ver. Cinco reais uma vela. Gente, um negócio ali de 300 reais. E a Diana, por isso que eu achar um chão dura. Ah, aqui é de unha? Aqui é de beleza. Ah, eu amo. Só tem um pouquinho de creio. É. A Diana tava procurando. Tem? Pega. Quê? É de três reais. Viemos comer aqui, gente, nessa sorveteria, né? E açaí. Gente, olha só. A minha mãe e eu, a gente pediu açaí. Ó, a gente pediu açaí. Que é dessa página. Só que, próxima vez que a gente viaja, a gente já tava falando o que a gente vai querer. Eu vou querer um desse aqui, que eu amo o Rafaelo. Amo. E a Diana pediu esse aqui. E o que você pediu, vó? É um de copinho. Ela tem diabetes. Mas ela pediu açaí ou sorvete? É aquele sorvete de máquina, mas o copinho. Sei. Ah, tá aqui, ó. E aí? Porque ela tem diabetes, ela não pode exagerar. Ele vem, quando a gente, ó. Ele vem brincando uma coquinha. Uma coquinha, né? Aqui. Um desses. É de banheiro. Pra pole, depois eu vou levar um. Ai, meu Deus. Cadê o açaí? Tá lá na frente. Ah, o açaí tá aqui, ó. Eu vou levar um de copinho desse. Amo. Olha só. O vai conseguir, Diana. O milkshake da Diana. Que delícia. Que lindo. Deixa eu olhar. Nossa, eu não vi. Tem uns abertos ali na... Aqui, ó. Ah. Delícia. Olha a minha mãe, gente. Ela não... Você não adicionou nada, né? Não, a mais não. Ó. É só o que tava lá no escritório. Tem leite ninho. Ela anola aqui embaixo, ó. Tem um monte de coisa. Meu Deus. Gente, chegou o meu. É. Tem que cuidar, né? Tá bom. O que eu tô gostando? Obrigada. Gente, eu pedi açaí. Nutella. Leite ninho. Essas bolinhas aqui. E kiwi. Que eu amo kiwi. Amo. Voltamos do açaí, gente. Tava uma delícia. Ai, gente. Tava muito gostoso. Daqui a pouquinho, a gente... Daqui a pouquinho, tipo, daqui a umas duas horas, né? A gente voltou da açaí já faz umas duas horas também. Faz até umas duas horas ou mais. Eu tô bem perdida no horário aqui, porque como tá chovendo muito, fica mais escuro. Aí eu realmente, eu fico sem saber que horas são, mas eu acho que são cinco horas. Lá pelas sete, eu e a Diana, a gente tava pensando em ir para o vôlei do Fernandinho. Que é o nosso outro primo. Só que, o que acontece? A gente não vai mais, porque a gente ficou com preguiça de andar até lá. Então a gente vai se arrumar aqui e comer em algum lugar, daqui a pouquinho. Viemos comer aqui, gente. Esse lugar, gente, o nome é Lola Casa de Hambúrguer. É isso? Olha só que legal. É da Casa de Papel. Eu, Poli, mãe e vó. Vamos comer. Olha só a batatinha que a gente pediu. Cheia de cheddar e bacon. Nossa, tá me dando água na boca. Deixa eu provar. Muito bom. Amei. Gente, olha o hambúrguer. Obrigada. Cheia da Diana pegou a mesma coisa. E as mulheres mais velhas pegaram a mulher mais velha. A Diana é mais velha que eu, por exemplo. Pegou de alface. Gente, eu vou tomar um geladinho agora. A Poli vai comer açaí, né? É que vocês trouxeram açaí para mim e eu começo a metade para guardar o resto por agora. Então eu vou comer. Gente, deixa eu... Nossa, vó. Meu pai do céu. Muito bom, gente. Façam em casa. Só falta dinheiro. Tá totalmente. Gente, falta. Agora a gente vai assistir a novela e fazer de uma noite de letra. Tô aqui no meu aparelho agora. Aí eu vou dormir. Eu tô de cabelo amarrado porque eu fui escovar o dente. Aí eu fiquei com preguiça de ficar arrumando meu cabelo. E de andar aqui. Vou lavar escovar o dente. Já escoveu o meu. E eu esqueci todas as minhas roupas. Não andar de baixo porque eu tô preguiça de crescer. Então eu vou dormir no meu tomzão mesmo. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo aqui. Amanhã a Diana vai para a escola. E a Diana é a minha outra metade nessa casa. Então eu vou ver o que eu vou fazer amanhã. Até as 5 da tarde. Ela vai às 6 da manhã e volta às 5 da tarde. Acho que ela volta só para almoçar, né? E depois ela volta de novo. Então acompanha o vídeo de amanhã. A gente acabou de assistir o Romão e o Julieta. Que minha avó é uma fazona. Eu consegui um vídeo da Julieta para minha avó, né? Quase morreu. Ficou muito feliz. E é. Eu nem tô fazendo skincare nem nada, gente. Eu tô... Tá descendo uma espinha. E aqui, ó. E aqui. Porque eu tô comendo mal, né? Tô comendo só besteira. Ai, você não quer nada também, né? Ai, você já quer demais, né? Eu não tô fazendo nem skincare direito. Mas tá tudo bem. Minha avó tá ali começando a dar um novo. Ó, mas aqui minha avó. Ó, dá oi, vó. Oi. Que avó? É, a avó tá indo dormir. Gente, eu fui congelar uma água. Congelei demais. Tá toda congelada, ó. Tá congelada. É, eu não vou não. Vou deixar ela na geladeira. Que daí amanhã quando eu acordar. Ela já vai tá gostosa, né? Porque... Gente, eu esqueci ela. Quatro horas dentro do congelador. Era pra ter ficado uns 30 minutinhos só. Então é. A gente aqui, a gente comprou essa garrafona. Aí a gente vai enchendo ela quando eu acabo. Vou deixar aqui na geladeira. Amanhã quando eu acordar, ó. Vai tá trincando. Adianta, né? Vamos deixar o jogo. Eita, na cama. Legal. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau. Beijo, até morrendo de sono. Tchau, vó. Boa noite. Boa noite. Boa noite.